Boa tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com você ao vivo. Hoje não foi fácil de chegar aqui na Paulista, não. Aqui na rádio, ó. Deve chegar aqui no horário. Ter ditada Paulista. Mas deu tudo certo. Tô aqui há mais de 10 anos, sempre no mesmo dia e sempre no mesmo horário. Quero agradecer você que é meu ouvinte, que tá sempre comigo aqui, me acompanha. Meus alunos, meus pacientes e meus amigos. Agradecer a todo mundo. Hoje eu tô com um tema muito especial. Tô com um tema muito interessante que fala o poder da hipnose pra você desenvolver sua autoconfiança, sua autoestima, né? Então é um muito, muito, muito importante, um tema muito importante que é a autoconfiança, que é a autoestima. Então hoje eu vou falar desse tema. Antes de falar do tema, eu vou passar o site cintiabalota.com.br Já saiu a programação do segundo semestre. Entra no site que tem toda a programação pra você, tá bom? De cursos. Quem tava aguardando na lista de espera, tá lá a programação, tá bom? Tem os atendimentos. Entra no site cintiabalota.com.br O balota é com dois t's. Ou o WhatsApp 947801212 947801212 31687924 31687924 O Instituto Cintia Balota fica no bairro de Itaim e Bibi, na Zona Sul. Vamos rolar do tema. Vamos falar de autoconfiança. Ouvinte, você confia em você? Você confia? Confia na sua capacidade? Confia que você consegue? Que você é capaz? Que você tem o poder de conquistar as coisas? Como é que tá a sua autoestima? Como é que tá a sua autoconfiança? Será que você pode ter autoestima, autoconfiança pro trabalho e pro amor? Não. Ou será que você tá faltando confiança, autoconfiança em todas as áreas da sua vida? O que eu acompanho bastante é a parte de autoconfiança em relação à parte amorosa. Aí, aí, a parte amorosa que atrapalha. A parte amorosa é mais complicada. Por que será? Às vezes você vê pessoas que profissionalmente são incríveis, mas na parte amorosa se sentem perdidas, se sentem confusas. Como lidar com o emocional? E a gente passa a vida inteira, né, ouvinte? Todo mundo diz, tem que estudar, tem que estudar. Mas a gente foca. Foca o quê? Na inteligência. Na inteligência. Na inteligência emocional. Intelectual. Mas a gente não foca em quê? Não foca na inteligência emocional. Você acha que você tem inteligência emocional? Que você consegue lidar com o medo? Que você consegue lidar com a frustração? Que você consegue lidar com a angústia? Onde a gente aprende a lidar com o medo, com a raiva, com a angústia, com a frustração, com a rejeição? São coisas difíceis pra todos nós. Mas a gente não tem uma escola, um lugar que a gente entende, né? Muitas vezes os nossos pais são tão inseguros quanto nós. Como fazer pra lidar com o medo? De onde vem o medo? De onde vem a nossa insegurança? Às vezes a nossa mente justifica. Ela fala, não, mas eu não confio em mim porque eu não tenho aquilo. Ou eu não sou daquele jeito. Mas autoconfiança não tem nada a ver com isso? Autoconfiança tem a ver com algo dentro de você, ouvinte. Então, a hipnose, né? Eu falo muito da hipnose. As pessoas, às vezes, elas não conhecem a hipnose. Às vezes, até idealizam. Acho que a hipnose de palco. A hipnose terapêutica é diferente. Ouvinte, toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, aquilo que a sua mente acredita é o que é realidade. A mente não diferencia verdade de mentira. E aquilo que é real pra sua mente é aquilo. Aquilo é uma verdade. Então, todo mundo que tem medo, insegurança, tem alguma imagem, tem algum bloqueio, alguma coisa aonde? Lá na infrância. Quando a gente cresce, a gente vai criando, a gente criamos memórias. E a gente chama isso, eu chamo isso de memória base. A memória base é a referência que a gente tem de amor, de tristeza, de alegria, de medo, de angústia. E essas memórias, elas não têm a ver com o externo, mas ela tem a ver com a vivência interna. E às vezes a gente passa o tempo, passa a vida e ainda continua se sentindo insegura. Ainda continua tendo medo de errar. Então, como é que a gente consegue trabalhar a nossa autoestima? Como é que a gente consegue trabalhar a nossa autoconfiança? A gente tem que desbloquear, a gente tem que programar. Você tem que entender que você, a mente, ouvinte, dentro da nossa mente tem o quê? A nossa destruição. A nossa mente é capaz de nos destruir. Mas da mesma forma que a nossa mente é capaz de nos destruir, a nossa mente é capaz de nos curar. Então, só precisamos entender como é que funciona a mente inconsciente. Como programar a sua mente? Tudo, ouvinte, é questão de programação. Porque se você tem uma programação de insegurança, de rejeição, de medo, o que você vai gerar para a sua vida? Vai gerar essa insegurança. Então, como fazer? Primeiro, vamos fazer aqui a nossa terapia da semana. Vamos parar, parar um tempinho e se olhar. Que dificuldade que você tem? Qual área da sua vida você precisa trazer a autoconfiança? É na parte profissional? É na parte amorosa? Em que parte que está faltando autoconfiança? Temos que pensar. Eu trabalho muito, muito com os pacientes, com os venenos da mente. Veneno é aquilo que vai, que pode nos matar. E temos pensamentos, sabe o que nós temos, ouvinte? Pensamentos tóxicos. Pensamentos que vão envenenando. Envenenando a nossa mente. E assim como o veneno destrói o corpo, mata o corpo, também destrói a mente. Então, a gente tem que trazer o pensamento positivo e combater, entender, aonde está os venenos da nossa mente. Como saber? Como saber? Ah, fácil. Primeiro, pega um papel e escreve. Escreve os pensamentos negativos. Escreve a programação negativa. Quando as pessoas vão no meu consultório, quando vem no meu consultório, elas pedem, Cíntia, vamos fazer uma hipnose? Mas a maioria não é para hipnotizar, é para tirar essa programação negativa. Tirar esse bloqueio, esse bloqueio, esse bloqueio que está dentro de você. Então, é muito importante trabalhar esse bloqueio que está dentro de você. Então, a gente trabalha com a hipnose, com a regressão. Mas você precisa fazer terapia? Não, você pode ir sozinho. Sozinho observar. Observar, né? E sozinho você pode conseguir trabalhar, sozinho você pode conseguir trabalhar o seu medo, trabalhar a sua insegurança, trabalhar o seu bloqueio, trabalhar aquilo que está dentro de você. É, muitas coisas, muitas coisas nós podemos fazer sozinho, é só compreender. Então, vai lá, anota todos os pensamentos negativos, anota as frases negativas, anota as crenças limitantes. E aí, tem que fazer o quê? Tem que reescrever, tem que trazer uma imagem mental. Uma imagem mental de confiança, uma imagem mental de poder, uma imagem mental de vencedor. Tem que trazer essa imagem, porque o que importa não é o externo, o que importa é o interno. Então, a gente tem que trabalhar com as imagens. O inconsciente, ouvinte, é feito de imagens. E quando você trabalha com imagens, como é que acontece a programação? Você tem que imaginar, né? Imaginar, trabalhar com uma imagem positiva. Segundo, você tem que imaginar com sentimento, porque o que cura é o sentimento. Então, a imagem com o sentimento. Muitas vezes as pessoas fazem as técnicas, mas às vezes aquilo acaba não funcionando, porque não faz do jeito certo. Então, o primeiro passo é entender qual é o seu bloqueio. Porque se faz tudo direitinho, com certeza você acaba desbloqueando a sua mente, trazendo a hipnose, que é a auto-hipnose. O que é a hipnose? Não tem nada de mágico na hipnose. Não, é um estado de concentração profunda. Quando eu atendo os pacientes lá no instituto, às vezes está em reforma ultimamente, né? Então, tem um barulho. E você acha que a pessoa em hipnose escuta os barulhos? Não, não escuta os barulhos. Sabe por quê? Porque ela está em um estado de concentração profunda. Estado de concentração profunda. Então, ela tem foco ali, está concentrada. Então, é muito legal. Esse é o poder da nossa mente. E a gente faz hipnose com a gente o tempo todo. Só que a gente faz o inverso, né, ouvinte? Faz, você não consegue, nada dá certo para mim. Os pensamentos negativos. Então, a gente tem que trabalhar. Então, vai lá. Anota os pensamentos negativos. Reescreve essas frases. Faz, faz, pratica. Eu estou criando um método de quê? Que você faz, a gente faz um ritualzinho, né? Um ritualzinho de programação mental. E às vezes a pessoa fala, não, Sinti, eu não tenho tempo. Você tem tempo sim. Dez minutinhos do seu dia. É, não é questão de tempo. É uma questão de, né, prioridade. O que é prioridade na sua vida? Ah, prioridade é o seu bem-estar. E às vezes a gente não tem tempo, né, ouvinte? A gente não tem tempo para a nossa saúde. E quando a gente não tem tempo para a nossa saúde, o que acontece? Ah, a gente arruma tempo para a nossa doença, não é? Quando a gente não cuida da gente, o que acontece? Ah, e somatiza, aí vai ter que arrumar, namar o tempo para se cuidar, para cuidar do interno, para desbloquear. Então, a prioridade na nossa vida é sempre, sempre a conexão com o interno, a autoconfiança. Muito, muito, muito importante trabalhar isso. Então, a hipnose é uma programação. É um estado de concentração profunda, onde você acessa a memória base, né? O que foi que aconteceu com você quando criança? E às vezes, né, até falei sábado no curso, às vezes as pessoas acham que nós temos, que são eventos traumáticos, assim. Mas, na verdade, são coisas que quando a gente é criança, aquilo tem uma proporção, uma proporção muito maior, né? Então, às vezes, uma coisa simples que aconteceu quando criança forma uma memória base e aquilo nos incomoda por toda a nossa vida. Então, a gente tem que trabalhar, entender como é que funciona a mente, trabalhar o inconsciente, trabalhar a mente para trazer o melhor, né, ouvinte? O melhor, o melhor dentro de você, compreender como é que funciona a mente e praticar. Porque a cura, ela tá, eu sempre falo com os meus pacientes, a cura acontece de duas formas. Uma, a origem, que aí é a regressão. E outra, é o condicionamento, que aí é a prática do paciente diária, né? Porque você tem que praticar, praticar um hábito saudável. E, às vezes, as pessoas acham, ah, eu já tentei fazer, fazer tal coisa. Mas, a gente tem que criar um hábito. Então, tem que fazer essa programação positiva durante, no mínimo, 21 dias, né? Lembre-se, nos 10 primeiros dias é a parte mais difícil, que a gente considera insuportável. Nos próximos 20 dias é o suportável. E, depois, de 30 dias, é o agradável. Então, tudo que você quer criar um hábito, lógico que no início não é fácil. No início é difícil. Então, a gente tem que criar um hábito de condicionar. De passar a vida inteira, né, ouvinte? Se criticando, se colocando pra baixo. E, agora, não é. Você não acha que é só falar, ah, um dia que vai resolver seu problema. Também é aquilo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. A gente tem que ter perseverança, ouvinte. No nosso autoconhecimento, na nossa cura, no nosso bem-estar, a gente tem que ter foco. O foco da nossa vida tem que ser a conexão com o nosso eu, conexão com a nossa espiritualidade, conexão com o nosso eu maior, que é o nosso equilíbrio. Isso porque quando a gente está bem, quando a gente está equilibrado, tudo, tudo flui. Não é que as coisas são perfeitas, porque as coisas não são perfeitas. Mas o que importa é como eu lido com aquilo. Naquele momento, eu consigo lidar da melhor forma possível com o que a vida me traz. E aquilo que eu projeto para o futuro, o universo também me traz. Para isso, a gente tem que entender como funciona a nossa mente e como se conectar com esse poder incrível que é a nossa mente. Porque tudo, tudo está dentro da gente. O poder, a cura, a vitória, a autoestima, a autoconfiança. A gente só precisa saber a forma correta de usar esse poder incrível que a gente tem da nossa mente, canalizar ela, conseguir, eu digo, que educar. Que a mente precisa, a mente fica deseducada. Ela está educada de um jeito errado a pensar negativo, a se pôr para baixo. Então, é como se fosse uma educação da mente. Tá bom, ouvinte? Se você quiser conhecer um pouquinho do Instituto Cintia Balota, dos cursos, abriu agora a programação do segundo semestre, cursos, os dois cursos. Entra lá, abriu agora. Você também pode conhecer cintiabalota.com.br, o balota é com dois t's, ou o WhatsApp em 947-80-1212. 947-80-1212. Vamos para a nossa meditação. Ah, meditação. Meditação especial. Meditação de quê? Ah, autoconfiança. Vamos trabalhar autoconfiança? Procure hoje na vivência, sentir, imaginar. Traz o sentimento. Quanto mais você sentir e pense numa imagem de poder. Certo? Vamos lá? Fecha seus olhos e respire a fundo. Vamos aproveitar este momento sagrado, este momento especial. Visualize uma linda luz, uma linda luz azul, em volta. De todo o seu corpo, vamos invocar o arcanjo Miguel, o anjo da proteção. Vamos fazer a nossa viagem nas imagens do inconsciente. Se transporte, se transporte, por um lindo lugar. Veja um céu azul e o dia, o dia ensolarado. Coloque seus pés na terra. Sente a terra. Sente a sensação de conexão com a terra. Imagine que você abre seus braços e você faz uma saudação ao sol. Trazendo uma luz brilhante no topo da sua cabeça. Procure um lugar gostoso, talvez debaixo de uma árvore, de uma linda árvore. Para sentar e refletir. Por alguns instantes, esqueça o mundo externo. E apenas, apenas, concentre-se ainda mais, ainda mais na minha voz. Acalme o coração. Permita-se acalmar a mente e o coração. Qual parte do seu eu precisa do seu amor? Volte no tempo. E caso, venha alguma imagem triste de você criança ou feliz, imagine a criança com você. O seu eu criança. Resgata a sua criança interna. Resgata o seu eu. Que parte, que idade, que idade, lá na sua infância, que ficou alguma insegurança. E eu quero que você pense nessa história. E eu quero que você crie, crie uma imagem, muda a cena. Vamos mudar a imagem? Vamos mudar a imagem? Muda a cena. Eu quero que você visualize você forte. Você é sua criança segura. Traz a energia da força, a energia do poder dentro do seu coração. Visualize você forte. Visualize você autoconfiante. Tudo que eu quero, eu consigo. Eu posso. Eu quero. Eu consigo. Traz essa energia dentro de você. Eu quero que você visualize a sua criança interna com uma imagem de autoconfiança. Você e ela. E vocês vão crescer. Crescendo. Imagina que você dá a mão pra sua criança. E vocês vão crescer. Crescendo. Forte. Grande. Traz energia de autoconfiança. Traz o poder dentro de você. Traz a força dentro de você. Traz a autoconfiança. Crescendo cem vezes maior que a insegurança. Cem vezes maior que a insegurança. Se for preciso, cresça mil vezes maior que a sua insegurança. Lembre-se. Você consegue. Você pode. Traz a autoconfiança, a conexão com o seu interno e o poder dentro de você. Fique alguns instantes meditando com a sua criança. E até semana que vem. Fique com Deus.